Música Há momentos na vida que temos certeza do que queremos e que não dá mais para esperar momento que temos que tomar decisões muito importantes esse momento vai ser para sempre na nossa vida é chegado a hora unir os corações em um só corpo de criar uma nova vida e dizer eu te amo só que não vou esperar por muito tempo sabe por quê? porque esse é o momento o tempo certo e designado por Deus vamos construir nossa história Música 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 Valeu, Matuar! Obrigado, gente! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti